Ai, tô derretendo! É o Trilegal Tia Especial que tá aí pra dar um calorão com carro, carrão e camaro! Um Camaro V8 de 500 mil reais pra derreter tudo! E porque é Trilegal Tia Especial, tem mais carro por aí! Tá quente! Nesse Fiat Argo! E nesse Peugeot que vem queimando! Mais 30 rodadas de 5 mil! Vem que a chapa tá quente! Trilegal Tia Especial! É carro, carrão e Camaro! Tchau!